RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre as vibrações e os sons. Você sabe o que é uma vibração? Uma vibração é um movimento de vai e volta em torno de um ponto que normalmente ocorre em algum corpo, objeto ou até mesmo no ar que está à nossa volta. Por exemplo, quando a gente balança uma corda, estamos fazendo a corda vibrar. Quando batemos bem de leve em uma mesa, também fazemos a superfície dessa mesa vibrar. Se por acaso a gente pegasse um pedaço de madeira e batesse na superfície de uma lata, também faríamos essa superfície vibrar. O mais legal a respeito da vibração é que normalmente ela se espalha por diversos materiais e produz algo que chamamos de som. O som nada mais é do que uma vibração que é produzida em algum objeto ou por algum objeto e que se propaga pelo ar até atingir os nossos ouvidos, que são receptores naturais do som. Agora que você já sabe que o som é uma vibração que se propaga através do ar até atingir os nossos ouvidos, eu quero te fazer uma pergunta. Vibrações produzidas por objetos diferentes produzem sons iguais ou diferentes? Bem, se você disse diferente, acertou! E a gente pode observar isso com o nosso próprio corpo. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Vamos produzir vários sons diferentes com as partes do nosso corpo. Primeiro, bata as palmas de suas duas mãos. Ouviu o som produzido? Agora, bata com as suas mãos em seu peito, mas não faça isso muito forte para não se machucar, ok? Ouviu o som produzido? Agora, estale os seus dedos. Sabe estalar seus dedos? Se sabe, tente fazer isso. Se não, peça ajuda de algum amigo ou amiga que saiba e perceba o som que vai ser gerado. E assobiar, você sabe? Tente assobiar agora ou também peça ajuda de algum amigo ou amiga e aí perceba o som que vai ser gerado. Conseguiu? Viu que legal? Cada parte do nosso corpo produz um som diferente. Inclusive, existem diversos músicos e artistas que criam músicas e ritmos bem legais com diversos sons produzidos por cada parte do nosso corpo. Mas o nosso corpo não é a única coisa que produz som. Praticamente tudo à nossa volta produz som quando vibra ou quando produz uma vibração. seja uma corda vibrando, um canudo sendo assoprado ou uma superfície como uma lata sendo batucada. Inclusive, foi observando isso que nós, os seres humanos, criamos os instrumentos musicais, tais como o violão, a flauta e a bateria. Por falar nisso, vamos observar o som produzido por cada um desses e também por outros instrumentos musicais. Vamos começar com o violão. O violão é um instrumento que produz sons através das vibrações de cordas com diferentes espessuras que produzem sons diferentes. Agora, que tal a flauta? A flauta é um instrumento que produz sons através do sopro. O ar que entra na flauta sai através de diversas aberturas. Dependendo da abertura que o ar vai sair, um som diferente será produzido. Agora, temos a bateria. A bateria é um instrumento que produz sons através do batuque em diferentes partes de sua estrutura, que pode ser o prato, o bombo ou ainda o tambor. Temos também o piano. O piano é um instrumento de teclas, porém, ele também é considerado um instrumento de cordas, já que o som é produzido através de cordas esticadas, que começam a vibrar quando uma tecla é pressionada. Atualmente, temos o teclado, que produz um som parecido com o de um piano, ou também de outros instrumentos, mas de forma eletrônica. Por falar em instrumento eletrônico, também temos a guitarra. A guitarra é muito parecida com o violão, mas o som produzido pelas cordas é captado através de um receptor que transforma o som em sinais elétricos, que é enviado para um alto-falante, que ao receber esse sinal, converte ele para o som que ouvimos. Por último, também posso falar do violino. Ah, um detalhe, o som do violino que estamos ouvindo está sendo apresentado junto com o som do piano, tudo bem? O violino também é um instrumento de cordas, mas diferente do violão e da guitarra, onde as vibrações são provocadas com o toque do dedo nas cordas, no violino as vibrações das cordas são provocadas através da fricção com o arco de madeira. Enfim, meu amigo ou minha amiga, esses são alguns dos mais variados instrumentos musicais que desenvolvemos ao longo de toda a história humana. Ah, tem mais uma coisa que eu quero falar aqui com você. Cada som ou tipo de som é produzido de forma diferente. O som de um batuque é diferente do som de uma corda. Repare que o som produzido através do batuque em diversas partes do nosso corpo vai ser completamente diferente do som produzido por um violão ou por uma flauta. Além disso, os próprios instrumentos musicais produzem sons característicos de cada um deles. Então, para finalizar, eu vou colocar alguns sons aqui para você tentar reconhecer cada um deles. Então, vamos lá! Ouça o som, pause o vídeo e anote o instrumento. Música 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 Conseguiu identificar todos eles? Vamos ver se você acertou. Eu vou falar na ordem que eu coloquei os sons. Esse é o som de violão. Música Música Esse é o som de guitarra. Música Esse é o som de piano. Música Esse é o som da flauta. Música Música E esse é o som da bateria. Música 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 Música